Chama ela pra futeu na rave, que ela joga a puta na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Prende no escurinho, to pregui no sul Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, na posição Estiraoise Estira 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 Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é isso, amor? Prege no escurinho Tô pregui no sul Junto com o DJ A putaria começou Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posición Estigando o segurança os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Estigando o segurança os caras da luz e os caras do som